Entrevista coletiva do atacante Everaldo, a primeira pergunta é uma pergunta conjunta de Fábio Ribeiro e Douglas Santana. Everaldo, o triunfo que deu alívio ao Bahia e deixou o time fora da zona no último final de semana. Queria que comentasse sobre a reação do grupo pós-jogo. Como é poder voltar a viver um ambiente interno mais leve? Pois é, nós estávamos muito em busca desse triunfo, porque a tabela já dizia a posição que nós estávamos, e ainda estamos na verdade, mas uma posição complicada, que não condiz com o grupo que nós temos e com o trabalho que vem sendo desempenhado. Então, agora nos dá uma tranquilidade durante a semana para trabalhar, mas sabendo que já temos uma pedreira aí no domingo, que é o Atlético Mineiro fora de casa, um jogo difícil, mas que temos totais condições de chegarmos lá e conquistar o triunfo. Segunda pergunta, a pergunta conjunta de Manuel Nascimento, João Leiro, Marcos Valença e William Tales. Everaldo, parabéns pelo gol e pela atuação. O quanto a chegada dos reforços, principalmente Rafael Ratão, para o ataque, pode ajudar a melhorar o seu futebol? Obrigado a ele pela parabenização. Bom, ajuda muito, né? A gente vê, não só eles, como outros reforços que chegaram também, como o Léo, enfim, Gilberto, vários aí que chegaram, chegaram reforços de qualidade para somar, né? Um grupo que já era bom, melhorou muito. Então, isso ajuda muito. Claro que o Rafael tem uma característica diferente dos beirados que a gente tem, né? Porque os nossos beirados, normalmente, são mais leves, mais rápidos. O Rafa tem uma condição física mais forte, né? Ele é um pouco mais forte, mas tem uma excelente explosão, velocidade. Finalizar bem também, então, nos ajuda muito ali para que a gente consiga criar mais jogadas ali na frente e definir também mais a gol, né? Ainda nessa linha dos reforços, uma pergunta similar aqui de Lucas César, Matheus Barbaço e João Grassi. O ataque do Bahia vinha devendo nos últimos jogos e, no domingo, tanto você quanto o Ratão fizeram os gols. De que maneira a contribuição dos novos laterais e esse jogo apoiado pelo lado foi importante para que você pudesse ser mais municiado? Pois é. Em relação a isso, claro que a gente, eu principalmente na minha posição, né? O centroavante, ele é muito cobrado por gols. Mas, para fazer gol, a bola tem que chegar, né? E o que estava acontecendo é que a gente tinha um bom volume de jogo, bastante volume de jogo. Inclusive, o jogo contra o Corinthians, a gente teve um bom volume, só que não teve tanta finalização a gol. E acho que a gente percebeu a diferença. As pessoas também que estavam de fora perceberam a diferença no jogo desse final de semana, que a gente conquistou o triunfo, que a gente chegou mais, definiu mais a gol. Eu tive algumas oportunidades para marcar gol, acabei fazendo umas, poderia ter feito mais. O Cauli, o Rafael, enfim, a Demir. Então, a gente teve mais, a gente pesou mais a área, como a gente costuma falar, né? Inclusive, até o Mister nos mostrou. E isso faz muita diferença, porque antes a gente estava tendo um bom volume de jogo, só que não conseguia chegar com qualidade no arremate, né? Não conseguia finalizar muito, terminar muito as jogadas. E esse jogo foi diferente. Eu tive várias oportunidades, como eu falei, e outros colegas também. Então, foi bem diferente. Pergunta de Thelma Zoni e Paulo Henrique Reis. Você acredita que após o esquadrão quebrar a sequência negativa de seis jogos sem vencer no brasileiro, a equipe ganha ânimo a mais para superar outro marco negativo, que é o de não vencer fora de casa, que já perdura alguns meses? Com certeza. E isso, temos esse próximo jogo para fazer isso, né? Um jogo difícil, como eu falei, último jogo do primeiro turno, fora de casa. Mas a gente tem totais condições, o grupo é bom. E agora deu uma boa de uma encorpada, com reforço de qualidade. Dá um ânimo a mais. E não só buscar esse triunfo fora de casa, e sim nos próximos jogos. Nós temos que... Porque a verdade é que tivemos bons jogos nesse primeiro turno, e jogos que não merecíamos ter perdido, ou até mesmo empatado, mas que infelizmente aconteceu. O futebol funciona assim, você ganha quando você faz um gol e não toma nenhum. E vinha acontecendo, ou a gente não fazia, mas também não tomava, ou a gente não fazia e tomava gol. Então, acho que agora vai dar um up legal, não só para esse próximo jogo, como também para a sequência do campeonato. Pergunta de Daniel Leal e Rafael Telles. O Atlético Mineiro joga hoje contra o Palmeiras na Libertadores. Você pretende assistir ao jogo para observar o adversário? Qual a sua expectativa para esse jogo de domingo? Com certeza, eu acho que até é um dever para o atleta profissional assistir o jogo. Fazer a lição de casa, porque você está no conforto da sua casa, sentado no sofá, só tem que assistir o jogo, porque é uma análise que a gente pode fazer, antes de um jogo importante, que é contra eles no domingo. Então, acho que é um dever de casa que faz diferença, porque é nos mínimos detalhes que a gente consegue olhar de fora, onde nós podemos fazer um bom resultado lá no domingo. E o jogo de domingo é bastante importante para nós, também é para eles, porque eles vinham em uma sequência negativa, tiveram um triunfo no final de semana contra o São Paulo. Tem esse jogo importante hoje, então domingo vai ser um bom jogo. Pergunta de Gabriele Gomes e Marcelo Ramos. Você é o líder em gols e participações em gols do Bahia nesse ano. Marcou três nos últimos sete jogos. Como você avalia os seus números e a sua importância para o time? Acha que tem margem ainda para evoluir mais e cair de vez nas graças do torcedor? Com certeza tem margem para crescer mais. Eu me cobro muito. Fiquei muito feliz pelo gol de domingo, mas não estou satisfeito. Eu quero mais e tenho certeza que isso vai acontecer. Agora tem esse próximo jogo, tem o segundo turno inteiro. Então, no que depender de mim, eu vou dar o meu melhor para conquistar os triunfos, mas também buscar os meus objetivos pessoais, que é fazer os gols. Penúltima pergunta, pergunta conjunta de Bianca Ferreira e Daniel Doria. Na janela de transferências, era muito falado sobre o Bahia precisar de um outro camisa 9. Como foi lidar com a cobrança da torcida nesse período e como você vê o elenco hoje, tendo você e Mingote como opções principais para a referência? Bom, em relação a isso, é uma coisa que foge do meu controle. Eu não posso controlar o que as pessoas falam, o que pensam, o que se precisa ou não de um outro nome. Isso eu não posso controlar, porque eu posso controlar o meu trabalho, minha dedicação no dia a dia. Como eu falei, eu não estou contente com os números, principalmente do Campeonato Brasileiro, mas eu tenho certeza que isso vai melhorar. Então, lidar com isso é ter que lidar com naturalidade e saber que futebol é assim, funciona assim. E eu já sou um cara maduro e experiente para entender isso. E aí, como eu falei, é uma coisa que foge do meu controle, então não posso falar, assim, não gosto muito de falar sobre isso. Prefiro lidar com a realidade e a realidade é essa hoje. Tanto eu como o Mingote, a gente busca sempre dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor para fazermos os gols. Como eu falei, se cobra muito do 9, mas tem que se cobrar muito quando o 9 está errando os gols. E o que vem acontecendo é que a gente não estava tendo tanta oportunidade, falando como o 9, como o centroavante. Tanta oportunidade assim de errar gol. A gente, que chegava, a gente tinha que fazer. Mas já deu para perceber que no último jogo, aí sim eu posso me cobrar, porque eu tive algumas oportunidades que acabou não se concretizando em gol. Uma sim, mas acredito que poderia ter feito mais. Última pergunta, Marinho Júnior. Veraldo, último jogo do primeiro turno, como garantir para o torcedor que o segundo turno será diferente? Bom, eu acho que o torcedor, ele vê, né? Ele vê, teve alguns jogos que sim, fizemos maus jogos, ou seja, fugimos muito daquilo que a gente vem trabalhando. Mas teve outros bons jogos que, infelizmente, não se transformaram em três pontos, né? Não se transformaram em triunfos, alguns em empates, outros até mesmo em derrotas. Então, eu entendo essa desconfiança do torcedor, né? Porque é complicado, a gente está ali numa zona que não é confortável, né? Então, nós queremos sair dali e também a gente sabe que tem um grupo para estar mais acima da tabela. Então, só que a gente tem que fazer com que isso, o nosso trabalho que a gente vem fazendo no dia a dia, e transferindo para os jogos, que se transforme em triunfos, né? E é isso que vai nos fazer sair dessa situação. Então, acredito que o torcedor, a gente não pode falar nada, é incrível. Mesmo na situação que a gente está e estava na tabela, o torcedor comparecendo, 30, 40 mil pessoas, é incrível. É algo assim que é até difícil de explicar e quem está dentro de campo dá muito orgulho da nossa torcida. Então, o torcedor pode confiar que nesse jogo de domingo e para o restante da temporada, a gente vai fazer o nosso melhor e nós vamos tirar o time dessa situação com certeza.